Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dandinha aqui do canal Pietrox Play e Família XD Pessoal, hoje eu vim aqui para mostrar para vocês como ficou o meu quarto com os pacotes exclusivos da Luluca É isso mesmo pessoal, os pacotes da Luluca já estão disponíveis na pré-venda Pessoal, mas antes de mostrar para vocês como ficou, não esqueçam de se inscrever no canal Ativar o sininho e deixar o seu like E você que já é inscrito, muito obrigada! Olha só galera, vou mostrar para vocês o meu quarto exclusivo com os pacotes da Luluca Ficou uma gracinha, ou melhor, pandinha! Gente, é tanto panda, tanta coisa fofa, eu não sei nem o que eu gostei mais Mas eu acho que foi de tudo galera, eu sei que vocês também vão adorar Olha só, olha só o meu quarto! Esse quarto é um quarto exclusivo para brincar, dançar, cantar e me divertir muito com todos os meus amigos aqui no PKXD Olha esse palco galera, tem coisa mais linda? Olha só, um panda com microfone e o óculos, que graça galera! Olha que legal! Aqui eu posso brincar, dançar e cantar muito com todos vocês Olha só de onde sai o som pessoal, é uma caixa de som no formato de panda Olha que fofura galera! Olha só que coisa mais linda! Eu estou amando esses pacotes exclusivos da Luluca E eu tenho certeza que esse aqui é o lugar preferido das meninas É uma penteadeira onde você vai poder se transformar no que quiser Eu, por exemplo, vou agora me transformar nela Claro né pessoal, não poderia deixar de ser a Luluca! Vamos ver? Olha só o que veio no pacote silver O cabelo da Luluca Que massa galera! Olha só essas cores! Que legal! O penteado ficou muito parecido! Ó, vamos aqui nas roupinhas Deixa eu ver A camiseta de panda Claro! Aqui ó Isso aqui Tem a saia e tem a calça Mas eu vou colocar a sainha Olha que legal! Muito estilosa, não é? Deixa eu ver Ah sim gente! O headset! Os fones de ouvido! Olha que lindo galera! É um panda! Panda! E aqui a luvinha A luvinha com a pulseirinha O sapatinho de panda Olha que bonitinho o pessoal que ficou! Tá muito fofo gente! Aqui ó O óculos da Luluca gente! Olha só que legal! Esses óculos Tá muito Muito original galera! Agora eu vou colocar Não, não veio Aqui e aqui Mochila! Olha essa mochila gente! Luluca! Galera! Tá muito Muito perfeito! Não tá? Gostaram? Eu amei esse look pessoal! Vou sair e vou fazer um desfilezinho com a minha roupa nova! Gente, eu tô me sentindo a própria Luluca! Eu tô me sentindo a Luluca! Pandinha da Luluca! Olha que legal! Vamos dançar muito e brincar muito com essas roupas estilosas! Agora o PK-XD tá mais fofo do que nunca galera! Olha que legal! Esse palco é maravilhoso! Aqui eu fiz o meu quartinho né? Pra quando for a noite dos pijamas né? A gente brincar muito antes de dormir não é pessoal? Vai ficar muito legal! Gente, olha só! Esses pacotes exclusivos da Luluca estão na pré-venda E vai até o dia 31! Isso mesmo! Até o dia 31 de janeiro! Mas se você quiser também assim comprar um look bem baratinho Aliás, por um preço muito simbólico Nós também temos uma camisetinha exclusiva aqui no nosso inventário Na nossa lojinha Quer ver como eu vou fazer um outro look com a roupinha da Luluca também? E vai ficar show de bola galera! Olha só! Vou entrar aqui na camiseta Isso! Vamos lá! Aqui embaixo! Cadê? Cadê? Pandinha! Pandinha! Será que eu passei? Tá aqui, tá aqui, tá aqui Pera, pera Não, não é essa Eu já tava Aqui, gente Olha só que legal! Sem moedinhas Eu compro com as moedinhas do jogo É isso mesmo! Aí, ó Eu crio outro look Com uma calça super estilosa Galera, olha que style! Muito legal! E esse rasgado nas pernas Tá muito maneiro, gente! Muito legal! Agora eu vou comprar Comprei E pronto! Estou com um look diferente! Tá vendo, galera? Olha que legal, pessoal! Gente, não deixa Não deixa passar essa promoção, galera! Da pré-venda Tá super em conta Você com o código LULUCA PKXD Consegue comprar os pacotes Com descontão, galera! Não fica de fora, pessoal! Eu já tô aqui, ó Toda no estilo de pandinha! E, pessoal Se você gostou do vídeo Já vai deixando o seu like! E não se esqueça De ativar o sininho Para receber Todas as nossas notificações Aqui do canal Pietrox Play E Família XD E até o próximo vídeo, galera! Um beijão! Tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti